Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma questão aqui do nosso simulado para o cargo de agente endemias. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, tá? Já deixa o seu joinha também aqui e comente se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, o canal aqui está aberto para as suas opiniões também, beleza? Então vamos lá, é uma questão muito boa, uma questão bem completa, então já aproveite, a gente vai falar hoje sobre malária, então através dessa questão vocês vão aprender diversas coisas. Vou deixar aqui no final também o meu contato, meu e-mail, WhatsApp, para que vocês possam ter acesso a materiais com questões, com comentários, gabaritos, material teórico, questões de português, material bem bacana com preço muito justo, tá? Então vocês vão ter condições aí de ter um material de qualidade para que vocês possam, no final do quê? O objetivo é aprovação. Então aprovação para o seu processo seletivo, para o seu concurso público, combinado? Então vamos lá, a questão é a questão 6 do ano de 2021, então essa pergunta não é nova, gente, essa pergunta acabou de sair do forno, então já vamos jogar aqui no canal para que vocês possam aí pegar o esquema. Então vamos lá, em relação a malária é correto afirmar que, letra A, é causada por vírus do gênero plasmódio como plasmódio vivax, letra B, o homem e os animais são os únicos reservatórios com importância epidemiológica para a malária, letra C, o período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de plasmódio, e letra D, os parasitas da malária são transmitidos pela picada dos mosquitos machos do gênero anófiles, multiplicam-se dentro das células sanguíneas vermelhas. Então aperte pausa aí e tente responder essa pergunta sem a minha ajuda. Então vamos lá, voltou aqui comigo? Então vamos responder, a nossa alternativa correta aqui é a letra C, tá? Então existem alguns tipos, então a gente vai falar aqui agora, vamos adentrar um pouquinho mais nesse assunto, comentando alternativa por alternativa, vamos lá. Primeiro erro, que é normalmente quando cai em endemia sobre zoonose, vocês têm que decorar sim, saber de letra. Então, por exemplo, a dengue é um vírus, gente, tudo relacionado assim, dengue, febre, chikungunya, zika, são vírus. Aqui no caso, não é vírus da malária, da malária no caso é protozoário. Então, toda vez que você for tentar responder alguma coisa sobre malária, atende-se à questão do gênero plasmódio, né, o mosquito vetor que é o anófiles e também que é um protozoário. Assim, despenca em prova, tá? Essa é a primeira informação essencial que você tem que colocar, tá? A segunda é que é a letra B, conforme a letra B aqui, que o reservatório, o homem é o único reservatório importante, pois outras espécies não acabam ficando doentes, tá? Então aqui a gente pode falar que é que uma espécie de macacos, né, de acordo com a literatura, podem albergar o parasita, porém a transmissão natural, ela é rara. Então, quem mais se lasca aí nessa situação é o ser humano mesmo, tá? Então, reservatório de interesse para a saúde pública é o ser humano aqui nesse tipo de situação, no caso da malária, beleza? A letra C, olha que interessante, o plasmódio, né, existem alguns tipos, né, de malária, e aqui, alguns tipos não, desculpa, algumas espécies de malária, e é conforme o gabarito aqui, tá? As espécies de malária que causam a malária dos plasmódios, malária, o vivax e o falcipalo, tá? Cada um aí de acordo com o seu respectivo período de incubação, Normalmente as mancas não cobram, né, esses períodos específicos, mas só características, noções básicas, cada um tem a sua, cada espécie, anotem essa espécie, pode ser cobrado em prova, tá? Uma outra informação também, o mosquito que pega, tem aí a transmissão da malária, né, que é o mosquito da fêmea, que precisa desse sangue para a maturação aí, E continuidade do seu, do seu servizinho vivo aí, o mosquito anófiles, tá? Então, é a fêmea e não o macho, beleza? A mesma ideia aí, do mosquito Aedes aegypti, também serve para o mosquito anófiles, beleza? Então é isso, gente, ó, essas informações aqui, com esse resumo, meu amigo, você não vai errar mais sobre malária na sua prova, beleza? Então, vou deixar aqui, ó, meu e-mail, meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato, material de 15, 20 e 25 reais. Gente, nessa de 25 reais eu mando muita coisa, é uma penca de material, teoria, mais teoria, eu mando questões, eu mando as 100 questões atualizadas, eu mando mais 100 questões dos materiais anteriores, então, são, e mais questões aí não vai no meio daquela parte de teoria, então você vai treinar muito, muito, muito aí, para você chegar e você me contar que você foi aprovado, para eu publicar lá no Instagram, enfim. Também, quem não sabe, eu tenho o Instagram, né, aprendendo ponto e desenvolvendo, aonde lá eu passo para vocês também as aprovações, algumas dicas também bem interessantes, principalmente nos stories. Beleza, gente? É isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa questão, te vejo nas próximas aulas aí, nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau. 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 Tchau.